A pauta nasceu de uma discussão em relação ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, cujos valores não são reajustados desde 2017 no Brasil. Com a pandemia, a situação se tornou ainda mais grave. E aí a gente passa a falar sobre um cenário de fome. Primeiro dentro das casas, já que as escolas foram fechadas para a contenção da pandemia, e depois o retorno dos alunos às aulas. Diante desse cenário, a gente tem um embrólio em relação ao orçamento de 2022 e a alta dos alimentos. Ainda não se sabe como vai ser feito para o próximo ano e como essas crianças serão alimentadas. A proposta da pauta é viajar por esses inúmeros cenários. Minas Gerais é o estado brasileiro com o maior número de municípios, o que nos dá uma maior capilaridade para tratar do tema. Vamos falar de escolas particulares, escolas no interior, escolas em comunidades tradicionais e, principalmente, vamos olhar para esses personagens, essas crianças, os professores e diretores que compõem o cenário da alimentação escolar no Brasil e, mais especificamente, em Minas Gerais.